Para você que está procurando uma boa TV, principalmente você que quer uma TV com diferenciais únicos, você está no vídeo certo. Nesse vídeo eu trago 4 motivos do porquê vale muito a pena investir no modelo D-Frame da Samsung. Então chega naquele like bonito, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e me siga nas redes sociais que eu estou deixando aqui embaixo. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolta Tech. E para ter não só uma TV diferenciada e sim também um preço diferenciado, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Estou deixando o link de acesso a grupos de descontos exclusivos aqui do canal. Então não perde tempo e entra no grupo. E o primeiro motivo do porquê essa TV vale o seu dinheiro é essa tela sensacional que ela traz. Esse modelo da Samsung, a D-Frame, isso o modelo de 2022, que isso fique bem claro, traz uma tela totalmente diferente do que você provavelmente já viu. Chamada de tela Mate, essa tela da Samsung é ideal para você que tem um ambiente interno que tenha muita luz ou mesmo para você que está afim de colocar uma TV em um ambiente externo. E isso porque essa tela não reflete luz. Na verdade é assim, até reflete, mas bem pouco. E só isso já torna muito diferente dos modelos da concorrência. Aqui mesmo, para minha casa, eu estou namorando aí um modelo de 65 polegadas para colocar na minha sala. Essa aqui tem uma janela bem na parte de trás. Então assim, fica impossível até mesmo, nesse caso aqui em casa, abrir até mesmo a cortina que está atrás. Coisa que se eu já estivesse com esse modelo, não teria problema. E essa tecnologia Mate da tela, que é a tecnologia de anti-reflex, é somente um dos pontos quanto à tela dela. Esse modelo ainda traz a tecnologia QLED da Samsung. Uma tecnologia de aprimoramento de cor, que torna tudo muito vívido e muito bonito. E assim, caso você tenha tido contato com algum outro modelo de TV que não tenha nenhum tipo de recurso de aprimoramento de cor, essa tela aqui vai ser de outro mundo para você. E não é exagero não. A união entre o QLED e essas cores sensacionais que esse modelo de TV traz, e essa tela que não traz reflexos, torna uma imagem muito, mas muito diferenciada e muito bonita. E tem ainda mais, e isso que eu ainda estou no primeiro motivo, hein? Esse modelo de TV está disponível em diversos tamanhos de tela, sendo que, acredito eu, no mercado atual, é o modelo de TV que tem a maior variedade de tamanho de tela. Ela vai de 32 polegadas até 85 polegadas. Então assim, independente da metragem, do ambiente que você queira colocá-la, com certeza um desses modelos vai se encaixar. E o segundo motivo do porquê vale muito a pena comprar essa TV, é que ela é única. Mas calma que eu já te explico. Esse modelo da Samsung é de uma linha especial, de uma linha diferente. Linha essa que tem como foco não ser apenas uma TV, e sim uma obra de arte, uma peça de decoração aí da sua casa. Toda a construção e design dela foi pensada para que, no fim, ela se pareça com um quadro. E de fato, essa TV parece um quadro. Principalmente com essa tela Mate, que eu acabei de citar aí no primeiro motivo. Desde a espessura, a borda e a sensação que você tem ali, quando você ativa o modo de arte dela, que inclusive nesse modelo D-Frame, tem alguns recursos que são exclusivos, e que você não acha em outros modelos da Samsung. E embora também tragam no sistema alguns recursos voltados à arte, não são tão completos quanto os apresentados aqui na D-Frame. Sendo que aqui, até a possibilidade de uma assinatura de um serviço, no qual você obtém obras de arte aí renomadas. Podendo deixar essas, caso queira, em loop, para sempre ter uma obra de arte ali, decorando a sua sala. Outro ponto que ajuda muito nessa questão dela de fato parecer um quadro, é que na própria embalagem, já vem presente um suporte de parede que a deixa colada na tela. E quando digo colada, é de fato colada na tela. Ressaltando ainda mais, essa característica da TV ser uma peça de arte, uma obra de arte. E não é só isso não, pensando que é um quadro e a Samsung já pensando também, que você pode colocá-la em vários ambientes, traz ainda uma linha de molduras, que são vendidas à parte. Essas com diversas cores, sendo que alguma delas, provavelmente, deva combinar aí com a sua decoração. Esse modelo da Samsung é uma sacada e tanto. E no terceiro motivo, nós temos o One Connect, que é outro diferencial desse modelo. Para quem nunca teve contato com TVs da Samsung, ou mesmo não tem muito conhecimento sobre os modelos mais avançados da marca, O One Connect se trata de um aparelho à parte, no qual nele são conectados todos os seus periféricos, como videogames, soundbars, pendrives e etc. Até mesmo o cabo de energia não vai na tela, e sim no One Connect. E a partir dele, vai um único cabo direto para a TV. Por isso no nome One Connect. E a essa altura, você já se ligou que, como o intuito desse modelo de TV é ser um quadro, essa conexão única ajuda muito nisso. Pois, ao invés de ter diversos cabos passando ali por trás e conectando direto na tela, você vê apenas um único cabo. Esse que, a depender do tamanho da tela, é bem pequeno, bem fino e até transparente. Ou seja, é um outro diferencial desse modelo de TV aqui. Sendo que, na Samsung hoje em dia, dos modelos 4K, o único que traz esse tipo de conexão, o One Connect, é a D-Frame. Fora ela, só modelos 8K. Mesmo a QN90B, que é o modelo topo de linha da marca, com resolução 4K, não tem isso daqui. O que torna a D-Frame ainda mais única. E em quarto lugar, nós temos os recursos, pra você que gosta de games. A D-Frame é uma das TVs mais completas que nós temos na atualidade, pra gamers, pra você que tá procurando uma boa TV, pra jogar videogame. Pra começar, esse modelo traz 4 conexões HDMI, sendo que todas elas trazem a tecnologia 2.1. Ou seja, você pode conectar todos os seus videogames da atual geração, e ainda o computador. Que todos vão poder usufruir aí, dos recursos gamer que essa TV traz, com uma tela de 120 Hz, que possibilita que você jogue jogos até 120 FPS, do VRR, que evita a quebra de quadros, e que em alguns jogos, principalmente em PCs, incomoda bastante, quando a tela não tem esse tipo de recurso. Além de um modo com baixo input lag, esse, o modo game, traz também o ALLM, pra que a TV, de forma automática, identifique que você iniciou o jogo. E ela mesma já altere pro modo game. E uma Game Bar exclusiva da Samsung. Exclusiva do Tizen, nesse caso, não estando presente só nesse modelo aqui. Game Bar é essa que traz, de forma bem prática, vários dados pra você acompanhar, ou mesmo fazer alterações. Possibilitando diversos tipos de alterações, com foco em melhoria aí, da sua jogatina. E como se não bastasse, como estamos falando de um modelo de TV da Samsung, ela ainda traz o Game Pass, aplicativo da Microsoft, que faz com que você possa jogar jogos do Xbox, através da nuvem, e diferente de alguns outros modelos, de outras marcas, que até dá pra você instalar esse aplicativo, aqui é nativo. Ele já vem de fábrica na TV. Então, pra jogar aqui nesse modelo de TV, você não precisa nem de videogame. Precisando somente de uma conexão de internet boa, e um controle. E pronto, é só abrir o jogo, e se divertir. Como eu citei lá no início, essa TV tá disponível em diversos tamanhos, e aqui fica um ponto de atenção. O Game Pass, o recurso do Game Pass, tá disponível em todos os tamanhos. Já os recursos de 120 FPS e VRR, além das conexões HDMI 2.1, estão presentes nos modelos, a partir de 55 polegadas. Então, de 55 pra cima, tranquilo, você tá com o kit completo. Agora, vale ressaltar, que todas essas características, esses diferenciais, estão presentes somente, na linha D-Frame, lançada em 2022. Essa linha de TVs, que é identificada pelo código LS03B. Então, não é válido pro final 3A, que aí é o modelo de 2021, e não traz boa parte desses recursos aqui. Mas e aí, agora eu quero saber de você. O que você achou desses 4 pontos? Você animou pra comprar a TV? E você que já tem esse modelo, o de 2022, o que acha dela? Tem algum outro ponto, que acha que vale a pena comentar? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Fui!